Música Tô tão longe de casa Tão só coisa pra desencontrar Mas você não me escapa Vou te seguir Pensa, pensa ou não para Eu nem quero parar de pensar Tô querendo te mostrar Eu não me ensino Aplausos Ela chegou em Miami Chegou pra te avisar Cuidado com a carteira Que o Luquinha vai te roubar Tô brincando Lu, mas conta pra gente O que você vai fazer em Miami? Surprise Já já eu conto tudo Eu vim pro show da Beyoncé America America has a problem Aplausos Nas mãos de Deus Segurar Nas mãos de Deus Com que dinheiro eu vou pagar Eu também não sei Pronto, me acalmei Apareci Ô gente Eu me dei de aniversário Meu aniversário é setembro Eu me dei de aniversário O show da Beyoncé Foi, cheguei lá Falei, Beyoncé Ela falou Mentira que você tá aqui de novo Esse era o show mais perto Do Brasil Os outros estavam tipo Lá pra Los Angeles Tudo perto do meu aniversário De setembro Aí eu falei Ai, já fui pra Los Angeles Faz tempo que eu dou um porinho em Miami Falei, quer saber Eu vou no de Miami Ganhei um descontinho Porque o ingresso tava bem caro Aí um amigo conseguiu Com um desconto Da produção da Beyoncé Tipo assim Tem pra ninguém Tem pra ninguém Deus é o melhor Ai, choro Ai, choro Não, não Peraí Eu tô passando muito mal Ou começou a chover bem na hora Que eu ia sair E tá passei Pra dar o cu Ah, não Meu Deus Não, mas eu sei o que é isso Essa chuva do nada Tava um sol Uh, e um sol Tipo assim, ó Um pra cada Rafa Okerman veio comigo O que que ela fez? Jogou praga Eu cheguei lá e falei Quê? Um carro pra mim em Miami? Ela falou Aham, pode ficar com ele Olha quem tá comigo O meu carrão Pena que eu não vou poder abrir Por causa do tempo Ô, que ótimo Começou a chover Mas tá um calor danado Gente, me salvam Toda vez que eu venho pra Miami Esse Deixa eu te falar É um camarão, tá? Depois eu vou abrir aqui Pra vocês Mostrar como ele é Ele abre que nem um transform Assim, ó É muito chique Oh, I love you Oh, I need you Oh, I love you Oh, I'm going to need you It doesn't matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boots Atrasada pra reunião Chuva do caralho Ai Eu não nasci pra morrer aqui Ai Mano, eu tô atrasada muito Ai, meu Com minha franja Ai, ai Olha o que eu encontrei Perdida em Miami A minha amiga mais nova solteira Eita que nós vai com a balada Chuva, pinto Mais uma noite Chega Ai, com ela Falei que eu não ia comprar nada Aí vim na Zara Dá uma olhadinha Só dá uma olhada As roupas aqui da Zara Elas são diferentes do Brasil Só que depois Tudo isso aqui chega no Brasil Entendeu? Aí às vezes nem compensa comprar Deixa eu ver contar o preço Misericórdia Peraí, peraí Não, não, não Tá passando muito mal Ou agora só existe cropped Hoje em dia As lojas pararam de fazer roupa normal A Zara, por exemplo Só tá fazendo cropped Só tem cropped Todas as que eu gosto Que eu olho Eu pego um cropped Tá com sacanagem É culpa do João Guilherme e Juliano Isso aí Ouvindo Serquita de ti do RBD Pela primeira vez Caralho, isso é muito americano, meu irmão É isso aí Qântion É isso aí E aí MÚSICA Ai, ai, ela acordou Ontem eu fiquei bem maluquinha, gente Foi, eu falei maluca Olha a diferença de dia de ontem, gente A chuva que tava e hoje O calor que tá, vocês não estão entendendo Vou pôr aqui, eu acho Tá falando que tá 30 e pouco Mas tá 50, eu tenho certeza Tá um calor, tô doido pra dar um tibum Mas tem show da Beyoncé já já O que é meu irmão? O que é meu nome? O que é meu nome? O Charlie fica atrás de esquilo, passa uns esquilo aqui, né? Olha como ele fica doido. Pega o esquilo, Plínio! Pega o esquilo! É só um esquilo moscá, ó, que o Charlie vai ficar bem feliz. Será que tá calor, gente? Eu? Ah... Charlie, come on here! Vocês sabem que o Charlie só fala inglês? Fala inglês não, ele entende só inglês, quer ver? Charlie, come on! Come on here!!! Charlie, vem aqui, filha da p borda! I want one I want one I'm the only one I want one Eita, como tá bonito E de joias Ei, ei Só que eu ainda Gente, eu ainda Eu não quero ir com essa camiseta Eu quero ir com a camiseta da Bey Entendeu? Eu acho que eu vou chegar lá E vou comprar uma outra camiseta Que eu quero Porque eu sou bem fã Sabe? Eu quero ir bem bonitona Bem tipo assim Nossa As pessoas me olham e falam assim Esse é fã do meu Mas eu amei Eu adoro essa calça Usei ela duas vezes só Ninguém perguntou Mas eu só quis compartilhar com vocês Eu não quero ir com a camiseta da Beynelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu não quero ir com a camiseta da Beynelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele